Fala aí pessoal aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo do nosso herói galera e vamos começar aqui já com a ação Aquele horn dizia a verdade, o navio pirata está ancorado aqui para não chamar a atenção do povoado Não sei o que querem, mas não sei o que querem, mas se o que o procurarem é um tesouro será inútil perguntar, nunca dirão a verdade Venom deve verificar o que os piratas tramam e descubra Seguinte galera, o sábio que guarda o poder da água, ele está escondido na ilha Initia Porém tem um pedregulho muito grande onde ele entrou que nada consegue arrebentar aquele pedregulho E os piratas vieram aqui para tentar roubar a bomba galera, e a gente vai tentar pegar a bomba dos piratas Esse lugar aqui foi onde eu travei há 3 anos atrás e a minha série parou ali Rezem para que a senha para entrar não seja canhão Se for canhão, a gente está perdido galera, não pode ser canhão Eu queria pedir o like de todo mundo que está acompanhando a nossa série aqui O Herói Lendário galera, deixa aquele like Vocês que curtem a série e que querem vídeo todos os dias Deixa o like aqui, é poucas pessoas que assistem, mas os que assistem são bons pra caramba Então já deixa o like, é muito importante Galera, vamos salvar aqui o vídeo, o jogo, perdão Porque da outra vez, quando eu salvei, eu salvei depois do cara dizer a senha Aí a senha não mudou mais Sendo assim, eu vou salvar aqui Se a senha for canhão Eu vou sair do jogo e voltar a entrar Para ver se muda a senha Bom, os piratas, eles vieram roubar bombas galera Então eles estão aqui Eu acho Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui na casinha do canhão Por cima, onde nós entramos aquela primeira vez Quando nós viemos aqui Vamos passar aqui com o link bolado E vamos tentar roubar o tesouro que os piratas estão roubando Para quem não lembra, isso aqui é uma casa que vende bombas E o vendedor de bombas, ele é muito arrogante e muito careiro Ele estava vendendo Ai, vendendo 10 bombas por 100 mil rupias 100 mil galera, 10 bombas 20 bombas, 200 mil 30 bombas, 300 mil rupias Aí eu fui tentar comprar, ele falou Ah, tu não tem dinheiro, vaza daqui seu inútil Ele falou assim com a gente galera Agora chegou a hora da gente ver Vamos engatinhar aqui Ai caraca, por que eu gastei pá? Eu gastei, deixa eu colocar aqui meu boomerang Que a gente nunca se sabe como vamos precisar de um boomerang A gente vai entrar aqui igual um cocô de limbo, igual um ratinho E vamos tentar escutar a senha Galera, rezem para que a senha não seja canhão Por favor, não seja canhão senha Amarraram o carinha lá Se a gente conseguir passar daqui galera, vai ser inédito Porque 3 anos atrás nós não conseguimos Desculpe cara, mas para tirar o tesouro precisamos de dar bombas Merece isso por fraudar as pessoas rapaz Ele é fraudulento mesmo Olha o menininho É muito aburrido se pensar que poderia fazer o mesmo com os piratas Nós somos piratas, a gente chega e pega na mão grande mesmo Olha como tem feito para fazer esse carteiro falar Fale menos que um caranguejo Ele não é carteiro? Hã? Não foi nada Desde que conhecemos esse Venom Suspeitei na ilinícia havia encerrado o assunto E havia encerrado o assunto Por isso, quando vi o carteiro Fingi me preocupar com aquele rapaz Foi o carteiro que disse cara Que o cara das águas estavam ali na nossa ilinícia galera E o cara conversava como um papagaio O carteiro falador mano Sei que o rapaz tem talento para isso Ele é uma raposa Se casasse com a Capitã Tetra Combinassem sua inteligência Com a sua audácia Formariam um casal invencível Nenhum pirata poderia superar Eu vou casar com a Tetra então hein Já já Chega homem, me dá vergonha Ah ele casar com a Tetra As coisas que esse cara fala Ficou vergonhoso Capitã Tetra Viu o que o Pivete disse? O que você acha? Ela acha que tu é um bobo Diga isso novamente E te jogo aos tubarões A Tetra ela é rebelde Mas ela é boa galera Chega de palhaçada Levem as bombas ao navio Vocês vão ter uma surpresa muito grande com a Tetra galera Muito grande mesmo Quando terminarem Partiremos para a ilha Inítia Mas Capitã Com o tempo que levamos sem pisar em terra firme Não poderíamos comer algo antes Descansar um pouquinho E sair de manhã Só um pouquinho Tomar um cafezinho Não digo por mim Eu sairia agora mesmo Mas os outros estão falando isso Quer ver? Mas os moços estavam com tantas ilusões O que me diz? Saímos amanhã Sim, sim, sim Por favor Olha os caras tudo quietos Isso não que todos querem Não é rapaziada? Aí calaram a boca Ninguém quis confrontar a Capitã Galera Bom Vamos avançar Que bando de inúteis Viram aquela ilha em ruínas? É a ilha do peixe voador Se não andarmos depressa A ilha Inítia terá o mesmo fim Tá vendo? Eu falei que ela é boa Vamos ver qual é a senha, galera Vamos girar a Capitã Salvar aquela ilha Beleza Eu quero saber qual é a senha, cara Não diga besteiras O que me interessa Dessa ilha É o tesouro Não é nada Ela quer salvar a ilha Porque ela é boa Ela tem um bom coração Ai, me viu! Viu? Tipo, fingiu que não viu Como se ela fosse Bem Iremos a ilha amanhã, então Mas arparemos ao amanhecer Quem ficar dormindo Vai ficar em terra E sem a sua parte do tesouro Sim, Capitã Estamos prontos Ok Esse besta que vai falar A senha, galera Ó A propósito, Gonzo Qual era a senha de hoje? Por favor, não seja canhão Por favor, não seja canhão Por favor, não seja canhão Já esqueceu, rapaz A senha de ouro Adoro ouro Ah, moleque O ouro a gente vai conseguir Não esqueça novamente Grave bem isso O Nico não vai te deixar passar Esse cara quando fica susceptível Direi mais uma vez Não preciso dizer, cara A senha de hoje é ouro Beleza, beleza Relaxa que agora nós vamos conseguir Uma nova aventura, galera Já sabemos a senha A senha é ouro Só porque eu adoro ouro Cara, eu sabia que era o Venom Que tava jogando E colocaram a senha sendo ouro Certo Tá ali o cara aprisionado Eu não consigo libertá-lo Mesmo que eu quisesse libertá-lo Ele... Nossa, a minha espada não funciona Ele sairia correndo E diria que foi assaltado pelos piratas E a gente ia perder a oportunidade De pegar as bombas que eles pegaram, galera Então vamos partir rapidamente Ali pro navio O Nico tá no navio É por aqui, penso eu Salvo eu É por aqui mesmo, mano Que a gente vem aqui por cima E sobe dentro do navio E vamos dar a senha, cara Finalmente uma senha Que eu consigo falar Escrever Porque a senha canhão, galera Tinha um acento Que não tinha nas letras aqui Beleza Beleza Ouro, galera Ouro A casa do ferreiro Cama de... Pau Agora vamos colocar ouro, né Casa de ferreiro Cama de ouro Cadê o... Ouro Ah, adoro Vamos já pro fim aqui Bolado Por favor, deixa eu entrar Bem Adiante Entramos, galera Entramos pela primeira vez Depois de Três anos Conseguimos entrar no navio Da Capitã Tetra Cara, eu vou salvar Vai que a luz aqui em casa Tá acabando direto, galera E eu não quero que acabe a luz E eu... E a senha mude Tá ligado? Beleza Agora eu tô confiante Agora eu tô feliz Cara, eu vou nos aposentos da Tetra Que eu não pude entrar aquele dia Lembram-se Que a gente não podia entrar aqui Porém Vou entrar Ela tem um quadro Bonito Espadas Bijuteria Ok, ok Olha Deve ser a mãe dela Aquele quadro, galera Vamos lá falar com o Nico Ele vai fazer Eu fazer o desafio De pular corda de novo Não, né Não quero pisar nesse botão de novo Venom É você mesmo Ainda vivo? A Capitã e os outros disseram Que o pássaro Tinha dado conta de você Não, cara Eu sou o herói Como é que eu vou morrer? Mas aqui está vivinho E abanando o rabo Eu não tô abanando o rabo nada Voltou porque me achava inferior? Tanto quer ser meu subordinado? Hum, sei Desde que partiu Voltei a ser O de menor cargo Por isso Tenho que fazer a guarda Tadinho do Nico Enquanto outros Comem e bebem Muito bem Na ilha Tauro Mas meu subordinado Veio aqui Me ver Tenho que ser forte Paramos aquela prova de novo Mas dessa vez Será mais difícil Ah não A prova de novo Não, mano Igual antes A sala lâmpada Espendurada no teto Tá vendo? Eu tô vendo Da outra vez Havia mais plataformas Que subiam E pisavam no interruptor Agora não estão mais Beleza Não tem mais plataforma Agora a sala lâmpada Terá que pular de corda Em corda Ih, galera Vamos chegar no baú do tesouro Esse Nico é muito bonzinho Na meta pus uma grade automática A grade abre com o interruptor Mas depois de um certo tempo Se fecha E terá que começar Tudo desde o começo Bom Vamos analisar Aqui, galera Como que são as cordas Pra gente bolar o nosso caminho Pra gente tentar chegar ali E a porta O interruptor Para abrir a grade Está no mesmo lugar de antes É o interruptor das plataformas Se chegar na meta Dentro do tempo fixado Darei algumas bombas Que nós Agenciamos No povoado Roubaram, né? Roubaram Certo, galera Nós vamos pular nesse Pra aquele ali Daquele ali Vamos tentar ir pra aquele Lá da frente Do terceiro Do terceiro Vamos pra aquele Daquele vamos pro último E do último Vamos pra plataforma Cara, eu acho que vai ser isso, galera Eu acho que vai ser isso Mas de qualquer maneira Vamos tentar Beleza Beleza, galera Estamos no último Depois de três mil anos Conseguimos, galera Já fez? Cara, fiquei três horas ali Que monstro Não se despenteou Nem nada E eu que nunca pude fazê-lo Prometi um prêmio Mas se é capitã Ai Promessa é dívida As bombas são suas Leve-as Mas não diga Que Não diga ninguém Que nunca jamais Entendeu? Beleza Mas eu preciso de um saco Bomba, mano Não preciso de um saco Pra levar as bombas Dez bombas Pelo menos Agora a gente vai poder Começar a comprar bombas Galera O Terry Também vai vender bombas Porque os piratas Estão com as bombas Tudo E eles estão Dando bombas De graça Aí pra galera Você obteve bombas Pode levar no máximo Trinta Depois de levantá-las Tá ensinando aqui A jogar bomba Eu sei jogar bomba, mano Se eu usar no navio Vira balas de canhão Abra a tela No seu inventário E atribua A uma das teclas Miúdas Galera Tem que roubar as piratas Hã? Ih A Capitã Teto Tá vendo que eu tô roubando ela É um milagre Que esteja inteiro Depois da torre Mas parece que ainda Não salvou A sua querida irmã Não é verdade, Venom? Você é um tonto Olha que entrar Em qualquer jeito Em um navio pirata Teve sorte Que o Nico Estava de guarda A propósito Onde pensa em usar Essas bombas? Cara, vou voltar pra ele Nítia Por acaso Você também anda atrás Do tesouro Do Iabu Cara, eu quero só A pedra filosofal Que ele tem Se não sabe Iabu está escondido Em uma caverna Na sua ilha Mas a entrada Está tampada Com um monólito Enorme E para poder Entrar Terá que demolí-lo Nós vamos ficar Esta noite No povoado E amanhã cedo Sairemos para ele Nítia Se conseguir o tesouro Antes do amanhecer É seu Não perca tempo E amanhã Estaremos indo Rápido Galera Vamos meter o pé Vamos agradecer Aqui ao Nico Vamos meter o pé Para ele Nítia Porque nós queremos Destruir Olha, essa pedra Capitã tem uma igual É dela Como você usa? Pode falar com a capitã O que acontece? Larga de ser enxerido Rapaz Vai Procurar tuas bombas Mano Beleza galera Essa parte A partir do momento Nós entramos No navio Eu vou trancar ele lá dentro Para o capitã Dar um cavuco nele Eu vou deixar ele lá dentro Preso O capitã vai chegar E vai dar um cavuco nele ainda Não sejam tão maus Quanto eu Galera Vamos voltar A nossa ilha Nítia E vamos Procurar esse monólito Que está lá E quebrar Com a bomba Que nós temos Porque agora Nós somos uns Bombardeiros Né? Moleque Bom A gente está No navio pirata Onde tem os canhões Para a gente usar? Eu acho que não tem Canhão aqui Para a gente usar Eu queria tanto usar o canhão É na parte de baixo Beleza Relaxa Danada Eu vou Não Eu vou passar Por aqui Depois nós vamos voltar Nessa ilha taura Galera Para fazer o desafio Das abelhas rainhas Quem é as abelhas rainhas Vendo? É aquele grupinho De garotos Que acham que mandam Na ilha Estão ligados? Poxa querido Nadei 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 Morri na praia Queria pular para ali Infelizmente não deu Bom Vamos encontrar Galera O Máscara Vermelha Que está aqui Opa Temos carta Galera Temos carta Temos carta Temos carta Vamos ver o que é isso E aí Correio O que tem para mim? Boa noite Há uma carta Para o Sr. Venom É sempre um bom Receber uma correspondência Dá dinheiro Promoção Nas lojas Terry Grande oportunidade semestral Não perca As bombas Mais um novo produto Com preços explosivos Caraca galera Não falei que o Terry Ia começar a vender bombas Também Você obteve o mapa do Terry Agora saberá Onde encontrar a loja Terry Perto de você Beleza Relaxa Vamos ver Cadê a loja Terry Ah tem uma ali Vamos entrar aqui No nosso Máscara Negra No Máscara Vermelha Perdão E vamos ver Onde fica Bem Direção aqui Assim E depois viramos para cá Vai ser isso mesmo Deixa eu virar o O focinho Do nosso barco Corretamente Beleza Acho que aqui já é O ponto certo Para a gente ir Vamos tocar a nossa canção Nem erramos a primeira galera Nós somos o cara Ou não Beleza Para aqui eu quero que o vento sopre Sopre os ventos Porque eu sou o controlador dos ventos Vamos voltar para a nossa ilha galera Vamos poder rever a nossa vozinha Quando eu chegar lá eu volto Porque eu estou longe dela para caramba Olha Temos já na 1 2 3 4 5 6 7 quadrados Então eu já volto Valeu Galera Eu entrei em uma ilha Que tem a fada Para vocês verem como é A gente precisava de uma bomba E agora que nós temos bomba Nós conseguimos entrar Na ilha Da fada Olha tem uma fadinha tão bonitinha E aí fadinha Como vai você A fada do Ocarina of Time É mais linda Parece a Shiva O jovem que domina os ventos Receberá de mim O dom que irá ajudar Em sua jornada Qual dom tu vai me ensinar Senhora fada Pelos poderes de Grayskull Eu sou She-Ra O que que tu me ensinou Dona fada O que que você me ensinou Foi aumentada a capacidade De levar bombas Agora você consegue levar 60 bombas Galera E não mais 30 As fadas dessa ponte Irão curar suas feridas Vem aqui quando Se ferir nas batalhas Eu vou pegar uma fadinha Dessa galera Que quando a gente morrer Se a gente usar Se a gente tiver Com uma fada Dentro de uma botelha A gente Consegue Reviver Assim a gente morre Se a gente tiver uma fadinha Peguei Peguei Você colocou a fada Na garrafa Uma aliada formidável Que dará forças Quando você ficar exausto Atribua algum botão nela E a use Ah moleque Eu vou jogar até o vagalume Aqui fora galera Que eu vou deixar duas fadas Dentro da minha garrafa Beleza? Vai vagalume Você está liberto Para fazer o que quiser Vem cá fadinha Tadinha Ela fica tão triste lá dentro Uma carinha de triste Aquela lágrima ali Parece que é uma lágrima Mas é O arpãozinho Que ela segura galera Olha que maneiro As fadinhas comigo Aqui Ali a fadinha Que lugar Que lugar excepcional Que lugar maravilhoso Olha Olá fadinha Obrigado por curar Minhas feridas Sempre que a gente Fizer uma fada galera Nós podemos Voltar Aqui nessa ilha E pegar uma fadinha Dentro da nossa botelha Como eu disse Vai ser muito útil Caso a gente morra Olha só Vou até mostrar aqui Na carta náutica Quem que é Aqui ó Ilha Fada do sul Haha Cadê o nosso Máscara vermelha Eu deixei ele ancorado Por aqui Não amizem que ele voltou Lá para outro lugar Máscara vermelha Tá aqui Bom Vamos para lá galera Galera Apareceu aqui Um polvo gigante Que eu não consigo sair daqui Vamos tacar uma bomba nele Vamos bombardeá-lo É difícil acertar Ele fica se mexendo No barco Quantas bombadas A gente consegue matá-lo Caraca Polvo maldito Ah tem que acertar Naquele olho ali Exatamente Acho que tem que acertar Naquele olho dele Galera Ou nos três olhos Exatamente Tem que deixar Os três olhos dele Os três olhos dele Preto Galera Já deixamos dois Mas a gente está chegando Cada vez mais perto Cada vez mais perto Quando chegar mais perto Ele vai nos engolir Vamos então tentar Manter nossa mira Beleza Só falta um Eu acho que mais uma vez E ele nos mata Galera Nossa a gente já gastou Muita bomba mano A gente já gastou Muita bomba Só temos mais um olho Para acertar Aí Corcodilo Matamos a Lula Molusco Rapá O que ele vai nos dar de bom Tem que dar uma coisa de bom É um boss Não deixa de ser um boss Galera E está sempre chovendo Cara Sempre chovendo Olha Libertamos uma fada Galera E aí fada O jovem que domina os ventos Você me libertou do domínio Desse ser abominável Agradecerei entregando o dom Que te ajudará Na sua árdua jornada Beleza Me dá dons Give me dons Eu gosto Pelos poderes de Grayskull Eu sou o Xirra Qual é o dom que ela vai nos dar Galera Qual é o dom Eu gosto muito de receber dons Ó A felicidade do Link Foi aumentado seu poder mágico Agora você tem o dobro Nossa Olha o tamanho da nossa barra Galera Olha o tamanho da nossa barra Agora a gente pode voar para todos os lugares Que os ventos sejam propícios Obrigado Fada Madrinha Você foi muito 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 gentil Porém eu tenho que continuar a minha jornada Haha Deixa eu ver se estou indo para o lugar certo Agora eu já posso virar Para outra direção Galera Estou virando ao contrário Que eu sou uma besta Vamos virar para aqui Eu acho que essa direção Já é a direção correta Beleza Fui Finalmente chegamos Na Ilinitia Galera Venom Você se deu conta Desde que chegamos Nas ilhas do peixe voador Parece que o tempo não parou A noite é eterna Será que a maldição Que falavam é verdade Seja o que for Se a noite não acabar Não teremos perigo com os piratas Hahaha Faz muito tempo Que eu não visita Sua ilha natal Seria legal ver sua família aqui Caraca Velho Saudade de ver minha avózinha Vamos lá ver nossa avózinha Galera No primeiro episódio Olha o tamanho do porco No primeiro episódio Galera Nós viemos aqui E eu mostrei para vocês Aquela cabeça Que tem ali em cima Olha lá Precisamos chegar naquela cabeça Que o cara está escondido Lá dentro Eu acho Hahaha Vamos rever nossa avózinha Galera Vamos rever nossa avózinha E aí vó Cadê a avózinha Ela deve estar com saudade de mim Olha que musiquinha Mano Olha que musiquinha Na casa da minha avó Vamos lá ver a avózinha Oi vó Eu voltei Eu estou aqui Ela está dormindo Tadinha Ela está dormindo Está de noite né Faz razão Hã? Hã? Venom? April? Não vá Não deixe sua avó sozinha Hã? Hã? Tadinha galera Ela está sonhando com a gente Galera Ela está sonhando com a gente Galera Estou feliz Que conseguimos rever a nossa avózinha Conseguimos duas fadas O que é muito bom para a gente E galera Nosso vídeo de Zelda Wind Waker Esse herói Vamos terminar aqui nesse clima De felicidade Termos revisto a nossa avózinha Que está aqui sentadinha Igual uma cocodilinha Pecado No próximo episódio Vamos tentar fazer com que a noite acabe E pegar o orbe da água Galera Muito obrigado a todos que assistiram Tadinha da minha avó Um grande abraço Fiquem bem